Música Vou tentar, hein? O bicho é feio. Será que... Oi? O que foi? Dois créditos? Não sei. Você acha que a mamãe vai conseguir? Pode apertar? Vamos! Tá bom? Ah! Ah! Eu acho que tem uma, ó. Será? Não. Não. Deixa eu comprar mais dois reais. É. Vai querer ele? O que sabe. Vamos tentar. Tá gostando do vídeo? Então já capricha naquele like. Verifica aí se já é inscrito no nosso canal. Se não for, inscreva-se agora. Com isso, você ajuda o nosso canal a crescer e fazer com que esse vídeo e esse tipo de conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Valeu! Música Você acha que a mamãe vai conseguir agora? Não. Tá ruim? Um, dois... Um, dois... Vamos pro brinquedo. Chega! Esse vício... Isso é um vício, Pedro! Ah, que feio! Mamãe vai tentar pegar. Ó, calma aí, você aperta, tá? Eita! Mas ele nem espera! É ele que apertou. Ah! Hum! Hum! Campeão! Canta! Agora vai! Tá de calma, hein, Pedro? Me deu assim. Tá de calma, ó lá, o Pedro já desistiu. Não, esse vídeo vai ficar longo. A noite a gente vai gravar. Bora, bora, vai, hein, Pedro. Aperta, Pedro. Agora, agora. Vai! Tá, ele vai embora. Tchau! Dois mil anos depois... Vamos comer! Vamos abrir? Vamos sentar lá para comer? Vamos! Vamos sentar! Aí mesmo? Tchau! Mãe! Essa é muito legal! Essa é muito legal! Meu Deus! Como é que faz o Homem de Ferro? Meu Deus! Meu Deus! E agora você aqui é o Homem de Ferro! Oi Homem de Ferro! Oi Capitão América! Precisamos salvar o mundo! Eu tenho um Thanos! Ui! 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 E aí! Está o Thanos! Vamos acabar com a raça dele! Olha aqui Thanos! E aí! E agora eu... Não sei aqui! E agora eu sou eu que sou o Thanos! O Thanos é do mal não é? Tchau, tchau.